Eu não sei se os irmãos se lembram, mas quando aconteceu o primeiro lockdown, foi uma confusão na igreja, devido a uma atitude que eu tomei, o governo disse que só poderia ir 20% para o templo, e eu num momento difícil, espiritual, emocional, eu disse no primeiro lockdown que a gente não ia voltar para o templo, porque tinha 20%, e a gente acabou entregando o galpão, literalmente eu entreguei a chave para o dono, e foi uma polêmica muito grande, inclusive saiu muita gente da igreja, devido a essa situação, mas aprove a Deus a gente retornar, e graças a Deus, depois que nós retornamos, a gente nem se preocupou com 20%, porque Deus sempre honrou, todas as vezes, antes do tempo de pagar o aluguel dessa casa, tem glória aí irmão? Para você ver como, como até o profeta, passa por momentos de credulidade, até a gente que está aqui na frente, a gente por algumas emoções, a gente se precipita, com uma atitude de menino, então, se eu me precipitei, eu consertei o meu erro, qual foi pastor? retornando a minha posição, ruim é quando você erra, e fica se justificando, para todo mundo, e não se posiciona de novo, o que foi que eu fiz? eu vou me posicionar, e eu vou recomeçar do zero, aí teve alguém, que acreditou no nosso ministério, que acreditou na chamada, pastor, estamos juntos, estou contigo, estou contigo, estou contigo, estou contigo, sem falar nos bastidores, do que aconteceu na minha casa, para Deus me reavivar, Deus usou o meu primogênito, o Cleis, inclusive é uma honra de estar aqui, não está de serviço hoje, está aqui com a sua esposa, e a nossa netinha, né, que está no ventre, é, netinha, eu sempre quis dizer isso, não é, foi bem, e graças a Deus, Deus começou a forjar o nosso caráter, e Deus sempre mostrou que Ele é Deus, na área que eu mais temia, que era a área financeira, mas Deus foi tão lindo, e eu estou fazendo isso aqui, testemunhando ao vivo, para que todos conheçam, os bastidores do ministério do MCMA, em setembro, vamos fazer 10 anos, tem glória aí irmão? é, 10 anos cara, 10 anos, errando, acertando, errando mais, acertando menos, mas em compensação, estamos no mesmo lugar, e qual foi o profeta, que nunca vacilou emocionalmente, por que não falar de Elias, que abria a boca, e dizia, não vai chover, e disse, segundo a minha palavra, e Deus, estou contigo, não vai chover mesmo não, mas uma palavrazinha de Jezabel, tu vai morrer também, do jeito que tu matou os profetas de Baal, aí ele se emocionou, saiu do espírito, deixou a emoção tomar de conta, pegou o beco, saiu voado, um dia e meio, correndo, ao ponto de Deus, por que esse cara, saiu da posição, estava tão bem no espírito, só foi vir uma voz, que tirou ele da posição, Deus já está falando, viu, Deus já está falando, profeta, que é profeta de Deus, alinhado, se não vigiar, sai da posição, por causa da voz da Jezabel, vai pegando esse segredo aí, vai, o Elias, deixou a emoção atingir, saiu da, do alinhamento espiritual, saiu, um dia e meio, longe, da sua posição, porque, a posição de Elias, era estar profetizando com Jezabel, e quando ele sai da posição, depois de um dia e meio, ele dormiu, já estou pregando, faz a tempo, e quando ele dormiu, Deus falou assim, profeta, que é profeta, que eu tenho chamada, não passa muito tempo dormindo, vai pegando esse segredo aí, crente, vai pegando aí, esse segredo, um dia e meio, e cadê a voz do profeta, que desafiou o sistema, que desafiou o governo da época, que desafiou, o líder, geral da nação, profeta, eita, pega esse segredo aí, profeta, um dia e meio, sem profetizar, ele acaba dormindo, pegou aí, pega esse segredo aí, crente, o teu negócio, é alinhado com o céu, se está desalinhado, o teu ministério, ele vai dormir, diga misericórdia, já estou pregando, escute, Deus agora olha para ele, outro segredo aí, pega esse aqui, Deus olha para ele, e diz assim, cara, isso aqui é muito forte, esse segredo, pega isso aqui, ele profetizou, que não ia chover, sim ou não, Deus foi com ele, sim ou não, agora Deus, penso eu, que Deus disse assim, eu não fui contigo no começo, porque eu não vou ficar até o final, um dia e meio, calado, um dia e meio, sem exercer a chamada, pastor, o senhor quer chegar onde? há quanto tempo, a tua chamada da parada, recalar, vai calar, meu irmão, eu estou doido hoje, a minha cabeça está explodindo, irmão, eu só sei que o online do céu aqui, está me dando muito segredo, e eu já vou entregar tudo, tudo,